Boa noite, você vai ver no Jornal da Câmara desta quinta-feira, 18 de maio de 2006, os principais acontecimentos da cidade e do Parlamento Municipal. O União está sediando o primeiro Fórum Amazonense de Surdez e Implante Coclear. Teve início hoje e vai até amanhã o primeiro Fórum Amazonense de Surdez e Implante Coclear. Durante o evento, um grupo de profissionais da área médica expuseram sobre os avanços no tratamento da deficiência auditiva. O primeiro dia do evento, promovido pelo Comitê de Responsabilidade Social, em parceria com a Fundação São Paulo Feitosa, contou com a participação dos profissionais da área de saúde interessados em conhecer a tecnologia inovadora de correção auditiva. O intuito é divulgar para a classe médica, a classe envolvida, os profissionais da área de saúde envolvidos, para que possibilite a essas pessoas, esses deficientes auditivos, mais essa alternativa de recuperação da audição. O Implante Coclear é realizado no Brasil há aproximadamente duas décadas e já promoveu 1.200 cirurgias, todas disponibilizadas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O otorrino-laringologista Arthur Castilho afirmou que o diagnóstico precoce é de fundamental importância para o sucesso da cirurgia. Quanto antes você detectar que o paciente é surdo, que ele não escuta, o ideal seria até dois anos de idade para quem nasceu surdo, ou menos, melhor vai ser o resultado dos tratamentos que você vai realizar. Especificamente para o implante Coclear, que é um dos tratamentos, você vai poder reabilitar essa pessoa de uma maneira muito adequada, fazendo a cirurgia e colocando o implante antes de dois anos de idade. A fonoaudióloga Cristina Ornelas esclareceu que a reabilitação também é importante e deve ser feita logo após o implante para que o resultado seja o mais positivo possível. A reabilitação é fundamental para que o paciente possa usufruir com todo o benefício desse aparelho, porque quando ele coloca o implante, o som é diferente do que o paciente. Quando ele já escutava, se foi uma perda pós-lingual, ele lembrava como ele escuta, porque o som é por um estímulo elétrico, então a qualidade sonora é diferente. Ele precisa se adaptar a esse novo som para reconhecer, discriminar, distinguir e entender o que ele está recebendo do aparelho. Tatiane Braga é mãe de um implantado. Ela disse que o processo para conseguir o tratamento pelo TFD, tratamento fora de domicílio, através do SUS, não é difícil. A gente não tem dificuldade de conseguir passagem daqui para fora, pelo estado, isso não é difícil de se conseguir. E depois que você consegue a consulta em um dos centros de implante, aí a coisa anda naturalmente. O difícil é até você chegar a um centro de implante, depois que chega lá, aí a coisa vai andar naturalmente. Roner Dawson perdeu a audição aos 11 anos após contrair meningite. Desde então, passou a usar um aparelho auditivo convencional, mas em busca de uma solução mais eficaz, implantou o aparelho coclear em 1999. O som do aparelho auditivo convencional não é tão bom assim quanto o som do implante coclear. Com o implante coclear, uma quantidade maior de sons entra pelos meus ouvidos. Eu consigo captar uma quantidade maior de sons e com uma qualidade muito maior. Então, com isso, eu passei a ouvir mais coisas sem a necessidade da leitura labial, passei a ouvir ao telefone, passei a frequentar reuniões de trabalho com uma eficiência muito maior do que antes. Veja as condições do tempo registradas no período das últimas 12 horas. Em Manaus, tem um tempo encoberto, anoblado, com pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Mais informações sobre o Poder Legislativo Municipal, acesse o site oficial www.cmm.am.gov.br. Para sugerir reportagens, entre em contato com a redação pelo telefone 3215 3911. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.